E aí galera, tudo bom com vocês? Tubarão na área mais uma vez e é, rapaziada, mais uma vez aqui no Hungry Shark hoje que esse monstrão aqui, Alan Cósmico. Rapaziada, é o seguinte aqui, tá mostrando pra vocês aqui, ó, ó, molecada, nós vamos ter que buscar aqui 200 milhões de pontos fora da água, temos 9%, tá, rapaziada, ó. E aqui embaixo aqui, ó, 63%, galera, de pérolas sem fichas. Será que a gente consegue? Nós vamos com tudo aqui, cara, a gente precisa de 37 fichas, seria isso? Será que a gente vai conseguir aqui? Vamos partir com tudo aqui, nessa busca aqui das fichas aqui, vamos ver se a gente consegue o nosso objetivo. Agora esse do meio aqui, eu não sei nem como concluir, rapaziada, não vi, não vi, passou batido, tá? Então nós vamos aqui, ó, tem que concluir as trevas pra gente desbloquear aqui. Depois a gente vai fazer todo o processo daquela outra lá de cima, lá, ó. Brota o like, se inscreve no canal, marca aquele sininho, compartilha o vídeo com amigos de vocês aí, rapaziada, ó. Mais tarde, não sei o horário aí, acredito que com as 19 horas eu vou estar postando um joguinho top, galera. É um joguinho top, conto com o apoio de vocês aí, beleza? Vamos botar aqui na extinção aqui, tá? Não sei nem se eu botei equipamento ali, mas nós vamos com tudo aqui, beleza? Só tô com um bônus de pontuação, tá, rapaziada? Vamos pegar tudo aqui, ó, galera, ó. Vamos pegar tudo pra cá, ó. Vamos tentar pegar tudo pra cá, beleza. Tá maneiro, pega aí, ó. Opa! Quero saber que raio é aquele ali. Ah, tá, é dos nossos bichinhos que nós colocamos ali, tá, rapaziada? Olha isso. Olha que lindo, malandro. Respeita, galera, respeita. Depois a gente vai só jogar assim, cara. A gente passa igual um monstro pelos helicópteros, galera. Tá como? Cavernoso demais, galera. Pegamos aqui, ó, churibola. Pebrinha de ouro aqui, ó. Pebrinha de ouro aqui, ó. Desce aqui, mergulhão, mergulhão boladão. Ih, rapaziada. É muito top esse monstro, galera. Esse monstro. Se você não sabe como comprar ele, rapaziada, quer comprar outras criaturas aqui dentro do jogo e não sabe, vocês vão fazer o seguinte, tá? Vocês vão clicar aí. Tem os dois primeiros links da descrição, tá, rapaziada? Tem os dois primeiros links da descrição. Vocês vão baixar o Kawaii, vão baixar o TikTok, tá, rapaziada? E vocês vão instalar. Instalou, vocês vão abrir ele na Play Store e eu vou estar explicando como que funciona, tá? Vocês vão abrir ele na Play Store, beleza? Abriu ele na Play Store, o que vocês vão fazer? Vão fazer o registro de vocês com a conta do Gmail ou com a sua conta do... do Google... do Face, aliás, galera, do Face, tá? É porque falar e se concentrar aqui no jogo é complicado, tá? Do Face. Fez o registro. Vocês vão clicar no perfil de vocês e vai aparecer uma caixinha, vocês colocarem um código de referência. Quando vocês colocarem o meu código de referência, rapaziada, vocês já vão estar ganhando dinheiro. Vocês devem estar ganhando aí uns 5 ou 10 reais. Só pra colocar o meu código. Aí se você assistir vídeos por 10 minutos... 10 minutos não, por 10 dias. Todo dia você entrar e assistir 5 minutinhos, vocês também vão estar ganhando dinheiro, tá, rapaziada? E se você indicar uma pessoa aí da sua casa, pai, mãe, tia, avô, uma única pessoa, vocês vão estar ganhando 100 reais, galera. 100 reais vão estar podendo comprar aqui de boa. Até quando vier a próxima atualização do passe, beleza? Então vocês ficam ligeiros aí, moleque. Vamos lá, rapaziada. Se vocês tiverem dúvidas, me chamem aí na descrição aí, nos comentários que eu explico pra vocês como que funciona, tá, rapaziada? Pega tudo aí, tubinha. Pega tudo aí que você é do mal mesmo. Tapeca, ia, ia. Cara, é muita... O bom aqui, cara, eu só tô jogando aqui porque aqui é muita comida, tá, rapaziada? Muita comida. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Concentração aqui, ó. Não se esquece aí, rapaziada. E mais tarde vai ter jogo novo no canal, é, moleque. Jogo novo no canal. O primeiro vídeo que eu postei dele, vocês curtiram, hein? Vocês curtiram. Bora, tuba, pega tudo aí. Boa, garoto, boa. Cara, na moral, o poder dele é insano, mano. É insano. Caraca lá, cara. Não tinha reparado aquilo lá, ó. Olha lá. A lava caindo no... No oceano, rapaz. Juro que eu não tinha reparado aquela cena ali. Tá doido, malandro? Tá doido? Eu tenho que respeitar, rapaziada? Cara, quando a gente explode, a radiação é muito longe, cara. Muito longe mesmo. Tem que respeitar, galera. Tem que respeitar que esse monstrengo aqui é do capiroto, moleque. Vambora, tuba. Pega tudo aí, moleque. Pega tudo aí. Explode aqui, galera. Explode. Explode. Boa. Febrinha de ouro, mano. Febrinha de ouro. É explosão total, galera. É explosão total. Aí. Opa, cara. Tô caindo nas bombas aqui, ó. Mas já tô na... Sabei que eu tava aqui na febrinha de ouro, né? Que eu tava caindo nas bombas todinha, ó. Mega febrezinha aí. Mega febrezinha aí. Tá maneiro. Desce aí. Explode tudo. Pega aí, ó. Show. Já era. Capotou aqui. Ô, garoto. Você é do mal mesmo, né? Cadê o tubarão branco aqui? Cara, o tubarão branco. Virou sardinha, mano. Virou sardinha perto desse tubarão de outro planeta, galera. Tubarão de outro planeta. Isso aí, tubi. Isso aí, ó. Pega todo mundo aí. Explode. 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 Pra ficar gostoso. Sobe na nave. Isso aí, ó. Isso aí, ó. Pega aí, ó. Vamos ver se tem coisa pra cá. Aqui tem um ninho. Tem um ninho, mas não tem nada no ninho, né, rapaziada? Não tem nada no ninho aí. Tô passando pro setor aqui. Esse setor aqui é top também, tá, rapaziada? Esse setor aqui tem que respeitar, moleque. Tem que respeitar. Vamos lá, vamos lá, tuba. Vamos lá. Passar pro lado de lá. Explode tudo aí. Boa. Eu explodi, já tô morrendo. O ruim dele, cara, é que ele morre muito rápido de fome, tá, galera? Ele morre muito rápido de fome. Isso que tá quebrando a firma, tá, rapaziada? Tá quebrando a firma. Essa mortalidade de fome dele. Tá maneiro. Pega aí o Godzilla, não. O monstrão ali, rapaziada. Vamos descer aqui. Boa. O Megala, né, rapaziada? Megala, às vezes tu me esquece, hein, galera? Às vezes tu me esquece. Tá maneiro. Explodimos aqui pra pegar um pouquinho só de vida aqui, rapaziada. Um pouquinho só de vida aqui. Tá maneiro. Ativa o poderzinho aí, galera. Ativa o poderzinho aí. Agora sim. E a gente tá comendo os bichos aqui, galera. A gente come os bichos aqui. Mas a vida não enche, cara. A vida não enche, tá? Complicado demais. Vambora aqui, rapaziada. Vambora aqui, ó. Quebra aqui, ó. Boa. Vou ter que utilizar a estratégia, rapaziada. De comer só quando acabar o... A parada do... Da febre, galera. Acabar a parada da febre. Vocês não levam fé no tubo? Mas essa parada da febre aí, ó. É show, tá, galera? É show. Peguei aqui, salvei aqui geral aqui, ó. Boa. Peguei o grandão ali, ó. Dativei aqui o poderzão aqui, ó. Iiii! Peguei a febrinha aqui, ó. Boa. Vambora, vamos quebrando tudo aqui, tuba. Vamos quebrando tudo aqui, ó. Quebrei. Vamos esperar um pouquinho aqueles... Aquela tretinha ali, ó. É, moleque. Acabou, né? Acabou. Agora a gente vai pra lá que a vida tá indo embora. A vida tá indo embora. Vamos lá. Vamos explodir aqui, ó, galera. Explode tudo aí. Porque quando explode, você ganha uma pontuação a mais e às vezes vem febre de ouro, tá, galera? E às vezes vem febre de ouro aí. Então vamos dar aquela enroladinha, né? Porque nós estamos na fase de ouro ainda. Estamos chegando no episódio final aqui, ó. Boa. Isso aí, garoto. Isso aí, ó. Pega a rebomba. A rebomba podia alimentar a gente também, né? Já que a gente é de outro planeta, a rebomba podia alimentar a gente, né? Isso aí, ó. Febrinha de ouro de novo. Pelo menos vem a febre de ouro, né, galera? Pelo menos vem a febre de ouro aqui, ó. Eu vou ter que ir comendo aqui na febre de ouro porque a vida tá indo embora, tá? A vida tá indo embora na febre de ouro. Eu vou ter que ir comendo a febre de ouro aqui. Vamos embora, tu vai. Vamos embora. Pega tudo aí, ó. Boa. Isso aí, garoto. Isso aí, ó. Sapeca, ia, ia. Não vamos morrer, não, galera. Não vamos morrer, não. Isso aí. A vida já encheu? Não encheu, galera. Boa vida. Agora encheu. Ah, moleque. Esperar aqui, galera. Esperar aqui, ó. Ó, acabou. Pode ir ele. Ih, rapaz. Submarino do mal, explodido. Outro submarino aqui, explodido aqui, ó. Pega ali o mutantezinho. Vambora. Passa pra cá. Descer aqui, galera. Pega aí, ó. Boa. Desce, tuba. Desce. Desce aqui, ó. Caraca, rapaziada. Pega, pega, tuba. Pega aí. Que isso? Salvou, mano. Salvou. A gente vai ter que ir pra lá, hein, galera. Vai de boa. Como é que ele vai de boa? Respeita, mano. Respeita. Mega febre. Aí ficou bonito. Aí ficou bonito. Assim papai gosta, né, galera? Assim papai gosta. Aí, ó. Pega tudo aí. Boa. Tá maneiro. Vambora, tuba. Entra aqui, ó. Entra aqui. Vamos pegar tudo aí. Direito aqui. Ativa o poderzão. Ativa o poderzão. Destrói esse submarino do mal. Pega a letra H. Boa. Agora febre de pérola. Será que a gente consegue completar a missão de pérola, galera? Vamos ver, hein, galera. Vamos ver. Porque eu vou te falar. Ele não tá sendo muito bom de pérola, não, galera. Ele não tá sendo muito bom de pérola, não. Não sei se é porque ele não tá full. Olha lá. Olha lá. Doideira é essa, rapaziada? Que doideira é essa? Vocês viram isso? Tentou não matar a gente? Tentou matar a gente? Se lascou, mano. Se lascou bonito. Beleza. Ativa aí, Tuba. Ativa aí o poderzão aí. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá. Caraca, ele é muito... Mas a gente não pode morrer, não. Isso. Isso aí, garoto. Isso aí, bebê. Isso aí. Pega geral. Sobe, Tuba. Sobe. Sobe igual a flecha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Opa, opa, opa. Tá bonito aqui pra gente não correr. Tá maneiro. Explode tudo, Tuba. Explode tudo aí. Eu pensei que ia vir a febre. Não veio. Tá maneiro. Ativa. Opa. Na hora que veio a febre, eu ativei. Na hora que veio a febre, eu ativei. Eu vou jogar com força, galera. Porque eu preciso de pérola, tá, rapaziada? Eu preciso de pérola. Beleza? Vamos lá, ó. Caraca, rapaziada. Olha isso. Olha o bichão. Passando aqui no buildinho, no sapatinho. Pega tudo aí, garoto. Pega tudo aí, moleque. Eu acho que a gente consegue passar aqui. Nem que a gente tenha que gastar aqui umas paradinhas aqui de pérola. Mas eu acho que a gente consegue passar, tá, rapaziada? Eu acho que a gente consegue passar aqui de boa. Nesse eventozinho aqui. Ainda mais que tá sugando tudo, galera. Tá sugando tudo. Ó. Já estamos chegando na fase final aqui da parada aqui. Tá maneiro. Quando a gente explode e não vem pérola, estamos com 12 pérola. Veio joia, mas não veio pérola. Tá vendo aí, rapaziada? Tá doido, molecada. Tá doido. Vamos descer aqui, ó. Tô morrendo de fome. Boa, pérola. Moleque. Complicado, moleque. Ele quer morrer, mas a gente não vai deixar ele morrer. Não é duas vezes, não? Que acontece isso? Deixei vocês aí no comentário. Se não é duas vezes que acontece isso. Fiquei na dúvida, hein, galera. Fiquei na dúvida aqui, ó. Peguei... Ah, não tinha comida aqui, galera. Não tinha comida aqui, ó. Direito. Tá maneiro. Pega tudo, tuba. Pega tudo aí. Passa pra cá. Isso aí, febrinha. Garoto, febrinha. Ó. Dezesseis. Quinze gemas. Gema não. Quinze pérolas. Vamos lá, vamos lá, tuba. Vamos lá. Ih, moleque. A mega febre veio bonita, malandro. A mega febre veio bonita. Pega tudo aí. Extinção conseguimos aí sem morrer. Foi difícil, mas conseguimos sem morrer. Topzera demais, ó. Rapaziada. Aí aqui, eu vou pegar o bônus, tá? Vou cortar aqui rapidinho. Ó, agora a gente vai gastar aqui, rapaz. Cinquenta e cinco. Beleza. 480 gemas, tá? No total, 497. Vamos ver aqui quantos níveis nós subimos aqui, rapaziada. Nível vinte e oito. Será que o próximo vídeo eu vou trazer nível máximo pra vocês? Ó, nível vinte e sete. Será que vai? Parou. O próximo vai ser nível máximo. Tá, rapaziada? Ó, rapaziada. Vamos ver aqui se a gente completou aqui a missão aqui. Não, não completamos, galera. 63% aqui de fichas. Não aumentou? Não tava 63? Era pra ter aumentado aqui. Mas tá maneiro, rapaziada. Tá maneiro. Tem fichas de pérolas. É. Beleza. Ó, rapaziada. Espero que tenham gostado do vídeo aí. Tamo junto. Um abração. Fui. Tchau. Tchau.